Neru aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo E hoje a continuação preenchendo o ADS-160 Segunda parte, espero que eu consiga terminar nesse vídeo aqui, né? Porque são várias perguntas ainda pra responder, tá bom? Se você não viu a primeira parte, é bom você ver a primeira parte, né? Porque aqui é só a continuação, beleza? Mas antes, se você tá chegando aqui pela primeira vez Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações Pra você não perder os próximos vídeos, tá bom? Vídeos saem toda segunda e quarta Teoricamente às oito da noite Ultimamente eu não tenho conseguido colocar, né? Mas o horário é esse, né? Oito da noite, horário de Brasília, tá bom? Vou tentar retomar aí e postar no horário certo, beleza? E já deixa o seu like, né? Pra ajudar na divulgação do canal, tá bom? Então bora continuar aqui preenchendo o documento Então vamos lá Nessa parte aqui, né? Você vai informar, né? Dados anteriores, né? Se você já teve nos Estados Unidos ou não, né? Por exemplo, você já teve nos Estados Unidos? Não Você já tirou um visto americano? No caso é o primeiro, então não, né? Já te barraram pra entrar nos Estados Unidos, né? Ou você teve uma aplicação que não foi aprovada, né? No caso é o primeiro, então coloca aqui não, né? Se você já aplicou, né? Você tem que falar a verdade, né? Se você já aplicou antes e te barraram, né? Você tem que colocar aqui sim, né? Porque primeiro você tem que ser verdadeiro aqui, né, gente? Os americanos veem muito isso, né? Alguém já preencheu alguma petição Alguma petição pra você De cidadania, né? Alguém já preencheu alguma petição Em serviço de cidadania pra você? Você coloca aqui não, né? Isso aqui é a primeira, né? Próxima informação é Pessoa ou organização dos Estados Unidos, né? Essa parte aqui, galera Você vai ter que colocar alguma pessoa Que você conheça nos Estados Unidos, né? Se você não conhece ninguém Você pode colocar o contato do hotel Que você vai ficar, né? Por exemplo, no caso aqui Se você não conhece ninguém Você coloca que não conhece a pessoa aqui, né? Mas coloca o nome do hotel lá, né? No caso, o hotel que a gente colocou Foi o Milford Plaza aqui, né? Coloca o nome do hotel, por exemplo, né? Esse aqui é um contato, galera Tipo, se alguém precisar verificar a sua identidade, né? Tipo assim Verificar que você é você mesmo, né? Então Aí você coloca aqui, no caso, o hotel, né? Se você não conhecer ninguém, lógico, né? E aí coloca o relacionamento, né? Coloca outros aqui, no caso, né? Porque é o hotel, né? Aí você vai ter que colocar o endereço dessa pessoa, né? No caso, é o endereço do hotel mesmo, né? Então tá aqui, 708 Avenida New York também O zip que tá aqui, né? O 136 Pega aqui o número do telefone do hotel E já bota aqui Endereço do hotel Endereço, se você quiser colocar Outro número do hotel No caso aqui é só números que pode preencher, tá galera? Então presta atenção nisso 126 121 2 Endereço O e-mail da pessoa, né? Que você conhece Ou no caso aqui do hotel Não coloca não aplica, né? E aí continua pro próximo A família Nome do pai Nome do pai Nome da mãe Nome da mãe completo, né? Os dados do pai e da mãe, né? Se a mãe tá nos Estados Unidos Se o pai tá nos Estados Unidos, né? Primeiro aqui, no caso, é o pai, né? Nome completo do pai, né? Pronto Nasceu dia 19 de dezembro de, sei lá, 1950 Seu pai está nos Estados Unidos? Não Se tiver, coloque sim Mãe nasceu dia 17 de dezembro de 1948 Nossa, 1948 Sua mãe está nos Estados Unidos? Não Tem algum parente Não incluindo pais nos Estados Unidos, né? Tipo, tem um tio, tia, avô, avô, né? Nos Estados Unidos Se sim, coloca que sim Se não, coloca que não, né? Você tem algum outro parente nos Estados Unidos? Se sim, sim Se não, não, né? Se você botar que sim Você vai ter que colocar o nome da pessoa lá, né? Então nessa parte aqui, galera Você vai colocar a empresa que você tá trabalhando, né? Ou a última que você trabalhou, né? Lembrando que se você tiver empregado As chances são muito maiores De eles te dar um visto, né? O grau de aprovação é muito maior Quando você tá empregado, né? Porque, tipo assim Se o cara vê que você já não tem emprego A chance de você ir pros Estados Unidos E querer ficar lá é muito grande, né? Vamos lá Aqui você coloca o nome do empregador, né? Ah, e se você estiver vindo com visto de estudante Aí você coloca o nome da escola, né? Que você tá estudando, né? Aqui pra adiantar o vídeo, né? Eu vou colocar tudo aqui E vou explicar os tópicos, tá bom? Porque senão vai ficar muito extenso o vídeo, né? Eu vou falando e preenchendo, né? Então, primeira linha aqui, né? Nome do empregador Nome da escola, né? Aqui é o nome da rua, né? A segunda linha é opcional Pra completar o endereço da rua, né? Tipo, se tem complemento ou não, né? Cidade Estado, né? Aqui o código postal, né? O zip code é só nos Estados Unidos Aí no Brasil é CEP, né? Então eu coloco o CEP aqui Número de telefone do empregador E o país, né? Brasil, né? A data que você começou a trabalhar Dia, mês, ano, né? O tanto que você ganha Na moeda local, né? Então é em reais aqui, tá bom? Então você vai colocar o tanto em reais, né? Se você for estudante Você coloca que não se aplica, né? Dois, não, não, apply E aqui, brevemente, explicar o que você faz, né? Ah, sou engenheiro Ah, trabalho com programação Faço isso, isso, isso Tipo, não é muita coisa É bem, é resumido, tá ligado? Então aqui já preenchi, né? Aqui é, então O cara é engenheiro, né? Tem o nome da empresa Endereço, BVB Aqui pra baixo Que é importante É a data que começou, né? A data que você começou Esse último trabalho aí Tanto em reais, né? Que ganha Que no caso o cara ganha Dois mil e quinhentos reais, né? Lembrando que O consul, né? Ele pode ou não pedir Pra você comprovar essa renda, né? É muito raro Eles pedirem, né? Tipo Eu conheço muita gente Que foi entrevistada, né? Que levou um monte de documento lá Inclusive eu fui entrevistado Eu levei algumas coisas, né? Alguns papéis lá Não me pediram nada, né? E outras pessoas que eu conheço também, né? Levaram vários documentos E não pediram pra comprovar nada, né? Mas É importante ser franco, né? Coloca aí o tanto que você ganha Em reais aí, tá bom? E embaixo aqui Você vai colocar Vai descrever em inglês, né? Precisa ser em inglês, né? Você pode usar o Google Tradutor aí Pra falar, né? E de repente pede ajuda de alguém Que entende um pouco mais de inglês que você, né? Só pra ver se você escreveu direitinho, né? Mas é bem resumido, né? Igual que eu coloquei aqui, né? Trabalha construindo uma database pra companhia, né? Tipo, o cara é engenheiro, né? Ele trabalha com dados É isso É bem resumido Porque na hora Talvez o cônsul peça pra você explicar, né? Então não adianta você escrever muito aqui Porque você vai ter que explicar Então é melhor explicar em português, né? Na hora lá a entrevista é em português Então é muito mais fácil, né? Então continuando Aqui é sobre trabalho e educação Informações sobre trabalho e educação, né? Aqui você vai Você vai dar informação sobre os últimos 5 anos Que você esteve empregado Se for aplicável, né? Você estava trabalhando antes, né? Se sim, bota aqui sim Aqui no caso Você foi pra faculdade, né? Ou você fez algum curso técnico, né? Se sim, coloca aqui sim Se não, coloca aqui não, né? Então aqui Se você colocar aqui sim, né? Ele vai te perguntar Você vai ter que colocar as mesmas informações, né? No caso, né? Os outros empregadores, tal, 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 né? Aí É a mesma coisa aqui em cima Do que a gente já preencheu, né? Então eu não vou pular essa parte Aqui é O nome do Como que fala? O nome do seu trabalho, né? O nome da profissão aqui No caso, sei lá Supervisor, gerente, né? Funcionário, operário, enfim É sobre o nome do supervisor E nome do supervisor, né? E aqui O dia que você entrou E o dia que você Até o dia que Até o último dia de trabalho, né? E aqui o que você fazia, tá bom? É Eu não vou preencher isso daqui Pra não tomar mais tempo, né? Vou tirar isso aqui Aí aquela outra pergunta lá, né? Você estudou em outras instituições de ensino, né? Tipo Fez faculdade e tal, né? Se sim Aí você bota lá O nome da faculdade Do colégio técnico, enfim Endereço, cidade Estado CEP País, né? O nome do curso, né? A área de estudo, né? E No começo e o fim do estudo, tá bom? Ainda mais não vou colocar aqui Pra não tomar tempo, né? Se você fez É importante você colocar, tá bom? Eu só vou colocar aqui Pra não tomar nosso tempo Você pertence a algum clã ou tribo? Se sim Bota aqui sim Se você for índio e tal, né? Se não, não, né? Você já viajou Pra outros países Nos últimos cinco anos? Se sim Bota aqui sim Ele é capaz Ele pediu o nome do país, né? Se não Bota aqui não Você já pertenceu Contribuiu Trabalhou Pra qualquer Organização profissional Social Ou de caridade? Se sim Bota aqui sim Ele vai te perguntar qual, né? Se não Bota aqui não Você tem algum treinamento Você tem algum treinamento Outra pergunta de terrorismo, né? Não Próxima é a parte de segurança e background, né? Ah, tá Não, essa aqui eu pulei Mas preciso responder É Aqui você tem que fornecer Uma lista de línguas que você fala, né? Então você coloca lá Português Português Né? Se você falar outro espanhol Coloca lá Spanish Agora Só as perguntas capriciosas agora, né? Que é de segurança mesmo Você tem uma doença de... Tipo assim Se você tem alguma doença contagiosa Se você tem gonorréia Se tem glaucoma Lepra, né? Doenças Infec... Doenças transmissíveis, no caso, né? Sífilis Tuberculose Né? Etc Né? Se sim Bota aqui sim Se não Bota aqui não, né? Você tem... Desordem física ou mental, né? Que... Que possa agravar com a segurança de outras pessoas, né? Bem-estar de outras pessoas? Não Você é ou já foi usuário de drogas, né? Ou é viciado em drogas? Não O taxi, né? Já sabe, né? Em Estados Unidos não quer ninguém viciado, não Você já foi preso, né? Ou já foi responder a algum crime, né? Qualquer coisa do tipo assim, né? Não Aqui é a mesma coisa Você já violou ou contribuiu em uma conspiração para violar qualquer tipo de leis, né? Com substâncias controladas, no caso, remédio ou drogas, né? Não Você está vindo para os Estados Unidos para começar a serviço de prostituição ou comércio ilegal, etc? Não Você já esteve envolvido ou procura se envolver com lavagem de dinheiro? Não Mano, é as perguntas que você fica... Tipo, eles estão realmente me perguntando isso Você já cometeu ou conspirou ou contribuiu a cometer tráfico humano, né? Não E a mesma coisa de baixo de tráfico humano também? Não Mesma coisa de tráfico humano aqui? Só que no caso, sua esposa, filho ou alguém da sua família Ou alguém da sua família conspirou com tráfico humano também? Não Né? Bago e óbvio Agora de espionagem, né? Você procura espionar, sabotar ou... Fazer coisa ilegal, né? Não Nos Estados Unidos? Não Mesma coisa de atividades terroristas? Não Aqui você pretende ajudar outras pessoas com atividades terroristas? Não Você é um membro ou representante de uma organização terrorista? Não Tipo, mano Mesmo se o cara for, ele vai responder que sim, né? Tipo É... Em cada coisa, né, gente? Você já participou de alguma coisa envolvendo genocídio, né? Tipo Você já planejou ou incitou, né? Não, né? Tipo Você já cometeu, ordenou, incitou em tortura? Não Você já cometeu, ordenou ou ajudou com... Com mortes, né? Ou atos de violência? Não Você está engajado no recrutamento De crianças, soldados? Não Você, enquanto servindo... É... Se fosse no caso aqui, se você foi... Serviu o exército, né? O responsável ou carregou a qualquer tempo Violações de liberdade religiosa, né? Tipo Você atentou contra a liberdade religiosa? Não, né? Tipo Você já foi diretamente envolvido no estabelecimento de controle de população Forçando a mulher com aborto, etc? Não Você já foi diretamente envolvido no transplante de órgãos humanos, né? Não, né? Tipo Você já ajudou alguém a obter um visto de modo ilegal aqui, né? No caso, né? Não Você já cuidou de uma criança americana fora dos Estados Unidos, né? Tipo Teve consultagem ilegal dessa criança? Não, né? Você já votou nos Estados Unidos, né? Não Você já renunciou cidadania dos Estados Unidos, né? Pra evitar taxas, né? Não Nem se aplica, né? Isso aqui Próxima parte é só revisão, né? Aqui já vai estar no final, graças a Deus, né? Esse bagulho é longo, né, mano? Então aqui, né? Isso aqui Uma foto vai ser tirada de você, né? No dia da entrevista Aliás, no dia que você for recolher as digitais, né? Porque são dias separados, né? Um dia você recolhe as digitais, né? E tira uma foto da sua carinha pra botar no visto, tá bom? Aí tem todas as suas informações, né? Você confere tudo Todas as coisas que você preencheu vai estar aqui, né? Então você confere direitinho se você preencheu tudo certo, né? Próxima parte da viagem, né? Tudo É tudo pra você conferir, tá bom? Tudo que você já preencheu antes, né? Aqui você tá... É tipo uns termos, né? Você vai assinar no final, né? Aqui tem uma pergunta Alguém te ajudou a preencher essa aplicação? Se sim, bota aqui sim Se não, bota aqui não, né? Não, no caso você preencheu você mesmo, né? Então aqui você só coloca o número do passaporte, né? E coloca o capt aí, né? O B, M, Z E clica aqui, né? Pra assinar, vi, vi, vi Aqui no caso você já fez a sua aplicação, né? Essa aplicação já tá pronta Aqui a conformação Essa página aqui você tem que imprimir, tá bom, galera? Então você imprime e você vai levar isso daqui Lá nesse endereço Que no caso a gente fez no Rio de Janeiro, né? Então você vai levar aqui nesse endereço aqui do Rio de Janeiro Pra você colher suas digitais, né? Colher suas digitais e tirar a foto lá Pra depois você agendar pra poder ir na entrevista com o cônsul, tá bom? Então feito isso, galera Você tem que juntar o máximo de documento que você tem aí Pra mostrar pro cônsul, né? Que você tem raiz no Brasil, né? Que você vai voltar pro Brasil, né? Porque é isso que eles querem ver, né? É uma pessoa que vai pra fora pra gastar Mas que vai voltar, né? Então é importante você ter Não quer dizer que ele vai pedir, né? Você só mostra também se ele pedir pra você, né? No meu caso, como eu já falei pra vocês Não pediram, né? E de muitas pessoas não pediram, né? Mas é bom se você tiver a documentação ali em mãos, né? Fica muito mais fácil Então depois desse passo aqui Que você já preencheu, imprimiu o papel, né? Você precisa agendar pra colher as digitais, né? Então eu vou mostrar no site pra vocês Como que faz isso já Pra aproveitar esse vídeo ainda, tá bom? Então esse aqui é o site, gente, né? Eu vou deixar ele na descrição pra vocês aqui, né? Pra ficar mais fácil, né? Então esse aqui é o site pra você fazer o agendamento Tanto da sua entrevista Quanto pra colher as digitais, né? Então no caso aqui, ó Inicie sua solicitação Número 1 Selecione essa opção Se você nunca utilizou esse site antes E já completou a DS-160 Que a gente já fez nesse link aqui, ó, né? Então, você vem aqui, clica na solicitação Selecione a melhor condição que se aplica a você Completei o formulário de solicitação Pro visto americano de não imigrante DS-160, preciso solicitar o visto É esse aqui que a gente quer E aí continua Vai colocar seu nome, sobrenome, e-mail Confirma e-mail, senha Confirma a senha Esse aqui, caso você queira receber mensagem de texto, né? Eu não vou colocar aqui Porque não tem celular do Brasil, tá bom? E aceita Aperta aqui o Capture Inscreva as biciclas, motocicletas Cria a conta Aí você vai no seu e-mail lá Vai ter um link pra você ativar a conta, né? E aí você vai ser direcionado aqui pro site de novo Pra poder continuar o processo Aí você vai no seu e-mail, né? Vai vir uma conformação igual a essa daqui, né? Você clica nesse link aqui Aí sua conta tá ativada, né? Aí você vai no continuar Preenche todos os seus dados aqui Coloca o número da DS-160 O tipo de visto, né? Se for estudante é o F1 Se for negócio, turismo É B1, B2, beleza? Coloca o Cidade de Nascimento Sexo, telefone, né? Coloca a cidade, etc Tá tudo em português, né, galera? Então isso aqui é... Não tem... É... Não tem segredo nenhum, né? Você teve um visto pra entrar nos Estados Unidos E emitido anteriormente? Se sim, sim Se não, não Você está viajando de outro país Pra solicitar um visto dos Estados Unidos no Brasil? Tipo assim Você está vindo do Canadá Pra solicitar um visto pros Estados Unidos? Sim, sim Se não, não E aí criar solicitante Né? Esse tipo de visto corresponde a sua viagem? Uma classe de visto incorreto Pode impactar, né? Que de finalmente a sua solicitação do visto, né? Então você só confere se tá tudo certo Se sim, sim Continua Se você quiser adicionar outro familiar Você clica aqui sim, né? E aí você vai colocar os dados dessa outra pessoa, tá bom? No caso aqui, não A devolução dos seus documentos está inclusa com parte de sua taxa do visto Você tem a opção de retirar seus documentos em um centro de atendimento Foi o que eu fiz, né? Ou você pode enviar pelo correio Só que aí pode demorar, né? Melhor você ir lá pegar você mesmo, né? Você vai depender, né? Se você mora numa cidade onde tem embaixada, melhor Se não, aí é só correia mesmo, né? Até porque é pra evitar gastos a mais, né? Aqui você escolhe retirar no centro ou entregar o endereço residencial, né? Continuar Aqui, retirar dos documentos Você seleciona o lugar, né? Vamos escolher aqui o Rio de Janeiro, né? Que a gente tá... E aqui coloca o seu nome, Paulo Coelho Continua Aqui que tá, né? Aqui a taxa, né? Quanto que custa DS-160? 160 dólares, né? E aí você tem a opção de pagar, né? E aqui tem os agendamentos, né? Vai te mostrar as datas disponíveis, né? Em São Paulo, Rio de Janeiro Aqui no caso Rio de Janeiro, só dia 28 de março, né? Hoje é dia 25, então tá perto, né? Então você escolhe o melhor dia pra você aí, né? Aí você escolhe pagar com cartão de crédito ou pagar em dinheiro, né? Se for pagar em dinheiro, vai gerar um boleto, né? Para pagar em cartão de crédito, vai ser parcelado, né? Vou pagar em cartão de crédito, você clica em continuar, né? E vai colocar aqui os dados do cartão e pagar, né? Aí essa parte, galera, eu não vou fazer mais porque Aqui você só paga e aqui você agenda um dia, né? Aquela data é uma das primeiras que tem Você pode escolher outras mais pra frente dessa, entendeu? Tipo assim, dia 28 é a primeira data que tem Aí pra frente vai te mostrar outras datas, né? E depois as instruções Então tudo em português tá bem facinho, né? Então acho que até aqui já ajuda bastante De vocês, beleza? Então é isso, gente Vou responder agora Uma das perguntas que me fizeram aí nos comentários, né? Se eu fizer uma DS-160 só Por exemplo, pra mim, pra minha mulher Pro meu filho, pra minha filha, né? Eu vou pagar o valor de uma só? Não Você vai pagar o valor de 160 dólares por pessoa, né? Eu não sei qual a faixa etária de criança que não paga Acho que só bebê, né? Eu acho que criança... Eu não sei a idade certa Tem que dar uma pesquisada nisso, tá bom? Mas uma coisa é certa Se você fez pra você e pra sua mulher Na mesma DS-160 Você vai pagar duas vezes os 160 dólares, né? Lembro que a minha Eu voltei aqui nos meus e-mails pra ver, né? Pra verificar A minha e da minha esposa Eu paguei duas de 160, né? Que deu R$1.120, né? Deu R$1.120 pra mim tirar a DS-160, tá bom? Então é isso Espero que vocês tenham gostado aí, né? Se gostou, deixe seu like aí, né? Porque esse vídeo deu um maior trabalho pra fazer, né? Tipo... Compartilha esse vídeo com seus amigos que querem tirar o vício pros Estados Unidos, né? E não sabe como Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos, tá bom? Se vocês tiverem mais dúvidas, coloca aí nos comentários que eu vou tentar responder Muito obrigado por assistir até aqui Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo Bye, bye! Tchau, tchau!